Fala galera, Barba Ruiva aqui na área em mais uma edição do Lifehacker Talks e hoje eu tive o prazer de falar com o Estevam, do Estevam Pelo Mundo um grande youtuber aí que vem impactando positivamente a vida de uma galera através das viagens ele já visitou mais de 70 países e tem o grande propósito de mostrar quão é incrível esse planeta e como que as viagens podem transformar a vida das pessoas eu tive a oportunidade de conhecer o Estevam num evento top que ele organizou com uma galera só de viagens no Rio de Janeiro, Viajar Para Sempre e lá ele tem uma aula sobre autenticidade, sobre criatividade sobre profissionalização da sua presença na internet através, seja do YouTube, seja do Instagram seja de um negócio online e com certeza vai inspirar muitas pessoas a seguirem esse caminho de uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais resiliente e as dicas dele são ouro para quem está pensando em seguir essa jornada mas antes de ir para o Talk, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nenhuma novidade aí no futuro e sem mais delongas, bora para o Talk Bem-vindos novamente aqui ao Lifehacker Talks eu tenho o prazer hoje de estar com o Lucas Estevam, do Estevam Pelo Mundo obrigado Lucas aí pela sua participação Cara, valeu você, Ian, pelo convite, fiquei felizão conheci o Ian agora, esse fim de semana, no evento do Rio de Janeiro e já trocamos figurinha, já o Santos bateu e apareceu aqui Excelente, cara, muito bom, muito bom ter você aqui mesmo, a sua história a gente viu lá no evento por sinal, o puto evento foi o Viajar Pra Sempre aprendemos muito aí essa questão de como se tornar um viajante profissional histórias incríveis e a sua me marcou muito principalmente pela questão da sua autenticidade de tudo que você conseguiu já conquistar na vida ter viajado aí por mais de 70 países então tem muita coisa legal que eu acho que vai inspirar a galera aqui e aí eu sempre gosto de começar perguntando não o que você faz, mas sim quais são as suas paixões hoje Cara, minha paixão, obviamente, é viajar, né por isso que eu escolhi trabalhar com viagem é... o que eu mais gosto é com pessoas eu gosto muito de estar sempre com pessoas eu não sei ficar sozinho eu gosto até de viajar sozinho mas quando eu tô viajando sozinho eu já quero estar com pessoas quero passear, quero interagir e... acho que a principal paixão hoje é essa a interação não tenho... até mesmo perguntar um hobby pra mim é poder encontrar meus amigos ou viajar com tantas pessoas eu tenho um hobby também legal, legal agora se um... a mãe de um amigo seu te cruza na rua e pergunta pô, Estevam, o que você tá fazendo hoje em dia? o que você responde pra ela? eu falo que sou blogueiro aí quando ela pergunta o que é blogueiro? uma resposta que a minha mãe dava pros meus amigos pras amigas dela que eu uso pra mim agora pra quem é minha velha é falar que é tipo um jornalista online só que tem diploma porque se fala que é jornalista e não tem diploma aí começa a treta então eu falo como os outros jornalistas você tem informação você tem um diploma mais informal mas é um trabalho o que é só um trabalho explicar o que é ser um blogueiro é muito complexo a gente acha que a gente só posta um fotinho bonito no Instagram cara mas não é vai muito além disso é produzir conteúdo é buscar foto é buscar inspiração é tentar inspirar então é um trabalho que é um pouquinho além de passar filtro a uma foto e subir no Instagram claro, com certeza além disso você é um homem de negócio também porque não é apenas pela arte de blogar mas isso monetiza gera uma renda pra você pra você continuar com o seu sonho aí implementando então é um empreendedor acima de tudo se a gente mencionar isso aí o meu negócio quando a gente começa quando eu comecei com o blog eu trabalhava na minha empresa foi antes de fazer essa transição eu pensei em mim seria viável e aí eu meio que apostei nisso aí do blog só que pra ser viável eu teria que achar um jeito de ganhar dinheiro porque a partir do momento que você só gasta dinheiro é um hobby ter que pensar empreender e não só abrir aí um blog e esperar a sorte chegar e como que foi nesse período de transição lá fala um pouquinho sei lá você estudou o que começou estagiando começou trabalhando em empresa então eu comecei a trabalhar bem cedo quer dizer bem cedo para os dias de hoje acho que cedo eu comecei com 17 anos eu dava aula de inglês eu dava aula de inglês de alemão aí não, de inglês de espanhol aí depois eu fui trabalhar na IBM trabalhei um ano na IBM em Campinas que é um diamante da IBM América Latina depois eu fui pra Bosch onde eu fiquei quase 4 anos na Bosch e aí no último ano a Bosch que é uma empresa alemã me mandou pra Alemanha e é lá que meu mundo mudou lá eu entendi que cara eu preciso disso pra sempre eu quero conhecer gente diferente todo dia eu quero fazer contato com novas línguas culturas o tempo inteiro aí acabou voltei pra Bosch acabou meu contrato na Alemanha voltei pro Brasil aí no primeiro dia que eu voltei pra Bosch eu olhei pro meu computador e pensei o que que eu tô fazendo aqui aí eu pensava cara, meu sonho sempre foi trabalhar numa empresa enfim ok, mas não que eu jamais voltasse para Bosch Bosch espero ouvindo isso gosto de você mas a questão é que você descobre uma paixão sabe e aí eu pensei como que eu vou tornar essa paixão uma uma realidade porque eu me tornei ativo em empresa e na Bosch eu trabalhava na parte de marketing e eu falava gente como que será que o blogueiro realmente ganha dinheiro e nessa época eu comecei há sete anos atrás há sete anos atrás ninguém ganhava dinheiro com blog há sete anos atrás e dizer que você era blogueiro era uma coisa meio piada sabe se alguma empresa fosse esse dinheiro no YouTube ela dava risada se um youtuber chegasse para uma empresa grande e falasse ó um vídeo no meu canal era cinco reais e a empresa não pagava dez reais e a empresa não colocava ninguém vê esse negócio hoje em dia é muito mais fácil porque o mercado já tá treinado de blogueiro então hoje em dia quando você se apresenta para grandes empresas para grandes marcas e você fala só um blogueiro de viagem tá aqui meu nicho eu vou entregar para você de bandeja tá aqui ó toda essa galera que me segue quer consumir seu produto várias marcas já estão começando a enxergar isso mas no começo eu tive que fazer todo um processo de realmente empreender tanto que eu pedi de início aí eu espirra não eu espirrei quando eu saí da bosta ô gente quando eu saí da bosta eu fui dar aula de inglês e de alemão e fiz isso durante um ano e meio e trabalhei numa doceria junto com o meu irmão pra poder me manter e juntar dinheiro e tocar a vida né porque a vida é séria eu tinha que pagar minhas contas queria também ter que fazer minhas coisas e aí chegou o ponto da virada do dia B que é quando você percebe que tá começando a ganhar mais dinheiro do seu blog fazer aulas de inglês fazer aulas de inglês e aí de repente você vê que as pessoas eu tinha que estar reconhecendo seu trabalho de fato quando você começa sei lá dar uma entrevista ou você começa a ser reconhecido na rua a gente pode parar e você fala que é isso isso é muito louco uma vez eu tava na Irlanda na estação de trem na Irlanda fazendo xixi aí para o cara olha para o cara olha pra mim e faz uma cara e fala assim caraca eu falo ih gente o que que é eu falo ih gente o que que é adoro seus vídeos eu falei gente que proporção do negócio que eu tô montado começaram a sair não isso é muito louco eu imagino que isso demorou um tempinho né para você começar a ter essa visibilidade e tal então me conta no início demorou mais ou menos quanto tempo para você sentir que o momento de salto tava chegando o momento de tava chegando isso foi um período mais ou menos de quanto tempo aí 4 anos 4 anos 5 anos assim ó momento de 4 anos eu vou começar desde que eu criei o blog até o momento que eu vivo do blog faz 4 anos eu pude e aí você que faz uns 3 anos 2 anos e meio que o negócio realmente deu certo faz uns 2 anos que não tem mais erro digamos assim sabe não tem mais dúvida que vai dar certo nunca tive dúvida mas sempre tem aquele gueto sabe se você fecha uma coisa legal depois você fica mesmo depois você chamada chega uma hora que dá uma instabilidade e você fala assim caraca tudo se amarrou sabe isso é fora porque a galera não tem noção de todo o trabalho por detrás agora é muito fácil querer tirar foto na rua mas a quantidade de gente que se mantém resiliente por 3, 4 anos produzindo conteúdo compartilhando trabalhando a estratégia e não dá em muita coisa tem gente que em 3 meses já desiste porque acha que não atinge o resultado então essa resiliência que eu acho que é o ponto em comum de todo mundo que estava até lá no evento contando a história teve ninguém não tem ninguém que conseguiu não todo mundo demora alguns demoram mais demoram menos porque a maioria das pessoas que conseguem muito rápido com algum viral por exemplo em pouquíssimos casos conseguem ficar sabe muitas vezes pega o cara que sei lá expor um viral aí você vai ver a história do cara ele está 5 anos lá 10 anos no youtube ou no blog não sei o que entendeu as vezes que acontece do cara fazer um só conteúdo raramente ele se mantém porque a mídia exige conteúdo constante exigir a comprometimento com as plataformas eu tenho muito seguido eu tive alguém e falei o cara já estou com o blog faz um mês que bofato eu falo meu filho continua escrevendo escreva mais 2 meses 3 meses um ano eu acho que uma coisa que você fala estou há 30 anos com o blog não vai vir cantar mas você tem que parar e ver que está bastante errado mas a pessoa muita gente me procura para pedir ajuda ou perguntar um segredo eu digo que não tem segredo o grande segredo deve ser dois segredos um é você ser você e outro é você ser constante é você nunca desistir até porque eu continuo sendo eu mesmo desde que comecei no começo ninguém me via aí eu falava assim ninguém gosta de mim ninguém me assiste parando no youtube quando eu estou falando bastante tem várias perguntas que eu vou falando no youtube eu falava muito sozinho nos primeiros meses principalmente ninguém te assiste mas eu marco os amigos te assistem mas não tem mais coisa para fazer aí você fala assim cara, estou começando o canal no youtube aí você manda o link ele, ah, vou ver vou ver sim imagina o cara vai trabalhar vai ser um amigo vai ser um beijo aí não tem mais o que fazer e fica ficando lá e compartilhando o vídeo dos outros por mais que ele goste de você e eu percebia que para dar certo eu tinha que encontrar um público frio que eles chamam tem todo um estudo sobre isso tem um público quente que já são seus amigos que você já conhece e quer aquele público frio que nunca te viu mas que pode se tornar um público real do seu conteúdo e aí você começa a trabalhar isso tijolo por tijolo um trabalho bem de formidinha principalmente quando você começa ainda hoje não vou dizer que eu já faço mas acho que os bonetos que eu comecei foram os primeiros canais de viagem e poxa você falar para alguém ah, eu quero viver de viagem eu era da risada o pessoal e quem não quer ganhar para viajar todo mundo quer mas ninguém quer sentar aqui porque por final eu estou trabalhando vou mostrar aqui eu estou trabalhando edição do vídeo que você vem do texto e isso ninguém quer fazer agora viajar andar nas recorrentes vai cair todo mundo lá fora todo mundo quer claro e como que você chegou a ter clareza do seu propósito hoje de inspirar essa galera para conseguir viajar mais conectar marcas experiências como que foi essa chegada essa clareza do seu propósito foi no dia que eu estava indo embora da Alemanha no dia que eu olhei para mim mesmo depois de um ano morando na Alemanha eu falei caraca olha como a minha vida mudou o Estêvão de um ano atrás não é 10% do Estêvão de hoje e meus amigos assim cara porque eu já vou trocar de carro cara olha que da hora esse óculos olha que da hora esse negócio olha só vou gastar nisso ai vou gastar 500 reais de cerveja na balada e não sei o que e aí eu comecei a ver o quanto as viagens dadas minhas prioridades algumas prioridades que eu tinha que não julgam o que que tem né onde cada um ganha dinheiro e usa como quer mas as minhas prioridades acabaram de ser muito loucas por exemplo eu vi um tênis eu pensava gente isso é uma ponte aérea em São Paulo deixa pra lá vou viajar eu via sei lá uma camiseta bacana uma camisa mas eu me disse essa camisa que legal quanto foi 500 reais e eu falei ih gente 500 reais eu vou e volto em Salvador então eu começava a enxergar tudo em viagem sabe excelente a viagem mudou eu queria muito compartilhar isso com as pessoas falar gente sai dessa zona de conforto tenta se planejar que você consegue viajar porque muitos amigos falavam eu não tenho dinheiro mas estavam gastando um montão de coisa ou não conseguiam se planejar e eu também sempre falei gente eu também nunca tive dinheiro sobrando pra viajar porque eu escolhi minha prioridade e o blog surgiu assim pra dar dica pra ajudar as outras pessoas e isso acabou me ajudando também aquela coisa foi mais assim então eu quero seguir fazendo isso pra sempre é um propósito que eu encontrei e não quero perder não animal muito lindo e me fala nos últimos 5 anos que comportamento hábito você desenvolveu aí que você acha que trouxe mais valor pra sua vida comportamento nos últimos 5 anos eu acho que eu aprendi muito a andar mais em grupo eu era um pouco acho que não egoísta mas individualista sabe eu tinha medo não medo medo não é uma palavra certa mas receio talvez sabe de compartilhar informação ou de abrir as coisas e hoje eu sou exatamente o oposto sabe acho que viajar pra sempre é um grande reflexo disso eu falo tudo conto tudo me abro chamo meus alentos para participar quero todo mundo um filho aquela coisa quando a maré sobe todos os barcos sobem juntos e eu acho que o grande propósito é que todo mundo viaja junto todo mundo cresça junto e quando você começa você é meio vazio aí você pensa já será que uma pessoa realmente quer me ajudar aí eu quebrei muito a cara aí eu já não tenho mais esse medo sabe de quebrar a cara eu aprendi muito isso e aprendi também a coisa que não aconteceu muita gente acha que o certo é você aposar cedo o certo é você trabalhar nesse horáriozinho o certo é você falar assim pô eu cheguei 3 da tarde hoje 2 e meia da tarde que eu cheguei pra trabalhar e tirei a manhã pra mim tirei a manhã pra fazer das coisas porque eu rendo muito bem depois do meio dia e aí tem pessoas que falam pra mim como você consegue se organizar eu odeio acordar cedo eu falo gente eu tenho o favor de acordar cedo você não tem acordar cedo você tem que entender qual que vai ser o método que você vai usar pro seu negócio pro seu business a 7 o meu método é esse eu fiz ele em 4 da manhã mas acordei às 10 então eu acho que você tem que realmente sair um pouquinho da caixa sabe daquele hoje em dia eu já tenho mais empreendedores pensando assim mas eu lembro quando eu comecei eu ficava muito desesperado que muita gente falava assim cara acordando nesse horário não vai a lugar nenhum gente mas planejamento é importante não tinha planejamento quando eu comecei a me planejar com uma folha de papel escrevendo as coisas tudo flui então você pode acordar e começar a trabalhar 5 da tarde mas se você não souber o que você vai fazer a partir das 5 da tarde e onde você quer chegar é o que você perfeito é tem tem fórmulas aí ganhadoras tem várias referências mas não adianta a melhor fórmula é a sua própria a melhor velocidade é a sua e tendo clareza de onde você quer chegar e como você pode se planejar e organizar para atingir isso tudo essa vai ser a solução e quando você falou de fracassos aí de erros conta pra mim qual foi o seu fracasso predileto aquele fracasso que você mais aprendeu que você saiu mais forte que hoje você olha pra trás ri tem orgulho de falar devem ter sido vários mas o que que passa foram vários vários fracassos eu acho que todo mundo fracassa muito né antes de sei lá é por exemplo um fracasso meu foi nunca ter acreditado no youtube foi um grande fracasso eu comecei com o blog né aí depois eu fui pra televisão tive um programa na televisão local tive um programa na rede record fui pro sbc do interior paulista e da baixada é e aí eu falando assim de eu tô na tv eu preciso de internet aí estevam que era da internet foi pra tv e ficou meio achando que não porque a internet não vai pra frente não realmente quando tá essa não todo mundo fala que tá na internet aí eu meio que sobre essa lavagem cerebral e deixei levar abandonei um pouco meu blog meu blog foi sei lá seis meses paradão é demorei muito meus amigos eu comecei a conhecer youtubers né que estavam assim eles não 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 eu acho meu Deus foi esse com certeza quem começa antes é quem planta antes colhe antes então se eu tivesse começado a plantar um pouco antes mas no final errei 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 e uma hora a gente chega né eu no real sou muito eu sempre falo assim não me arrependo de ter demorado pra começar pelo contrário eu sou muito grato de mora separado e começado e tem gente que até hoje fala tô pensando eu falo graças a Deus eu tô pensando já ficou pra trás já pensei já comecei já realizei tenho muita coisa pra realizar mas já meu sonho já tá encaminhado então isso é algo que eu não me arrependo mas a gente sempre quer ter começado antes acho que é igual dieta a gente começa a dieta hoje mas fala se você vai começando a dar um mês até já tá na farmadinha excelente e se você lá no próprio evento você já falou muito de conselhos super interessantes pra galera que tá começando mas se alguém te puxasse ali no canto rapidinho você pudesse falar as três coisas que na sua opinião poderiam ajudar mais uma pessoa que queira viver disso que queira criar o seu blog que queira viver do seu propósito o que que você diria aí no início da carreira que a pessoa tem que realmente se atentar olha a primeira coisa que eu quero dizer é que é um trabalho que muita gente ainda não entendeu que é um trabalho que você tem um blog de viagens tem youtuber e tal é muito quando eu fiz viajar pra sempre coisa que a gente conheceu muita gente ficou surpresa com isso você é meio sério né eu falei gente você tem que ser sério porque esse é meu trabalho como que eu vou sentar numa mesa de reunião com uma multinacional que quer investir investir na minha empresa vou ficar booker day bom dia eu tenho que ser eu mas eu tenho que falar sério eu tenho que mostrar um resultado eu tenho que mostrar que eu tenho conteúdo eu acho que muita gente falta isso muita gente quer viajar por viajar não entende quando você vai ser um blog de viagem vai ser youtuber você vai viajar pra criar conteúdo e ajudar pessoas ou com algum outro propósito mas isso aí dá um trabalho então quando você volta da viagem você tem que se comprometer assentar, trabalhar editar você vê o que for sei lá talvez for o ramo que você vai escolher criar um produto não sei cada um tem o seu propósito dentro da empresa meu segundo propósito é foco que muita gente a segunda dica é foco que muita gente acha que muita gente perde o foco muito rápido muita gente já falou eu tentei ter um canal de viagem agora estou tentando um canal de make eu tentei um canal de viagem agora estou tentando um canal de make e o cara quer viagem a pessoa quer viagem mas é difícil assim como games é difícil assim como make é difícil mas as pessoas querem fácil ninguém quer não são os outros eu também quero sabe eu ia ter postado um vídeo só já resolvido minha vida falando assim pô ótimo ou postado um post no blog um blog bombado mas é uma batalha diária é difícil claro tem foco e a terceira dica é saber onde você quer chegar se você não souber pra onde você quiser chegar qual que é a minha caminho então você tem que pensar e falar eu faço metas então eu tenho metas semestrais anuais de 5 anos e de 10 anos então obviamente não vai ser exatamente aquilo que eu vou chegar mas é um norte você não tem um norte você não chega a lugar nenhum então quando eu comecei lá atrás eu falei ah não quero um canal não quero um canal eu falei não daqui 6 meses eu vou ter um canal aí eu comecei a colocar várias metas daqui a 2 anos eu quero ter esse tempo daqui a 1 ano daqui a 3 a 1 milhão então se você tem que ser a sua meta mesmo que você não chegue nela você precisa chegar perto fazer o seu balanço ver se você tem o caminho certo porque se você não planejar não tiver foco não saber onde você quer chegar e não começar logo não tiver o seu propósito é difícil de habilitar qualquer negócio não só blog tá patinando isso pra uma empresa eu aprendi muito com o meu irmão também ele é economista e ele tem algumas docerias no interior de São Paulo eu tinha esquecido fazer o merchan do hotel interior de São Paulo aí eu tinha esquecido que ele comeu um docinho que é muito bom e ele fala muito disso que ele teve que fazer muitos franjamentos teve que correr atrás e eu vejo que isso é pra tudo pra vender doce pra vender viagem pra fazer sonho pra tudo top e quais maus conselhos a galera costuma dar pra quem quer se tornar youtuber pra quem quer viver disso que você gostaria de reforçar aqui pra ignorar caraca um conselho que eu acho muito ruim o pessoal quando eles falam assim você viu o que ele fez? aí eu falo vir, daí me faz você viu o que ele fez? ó, bombou eu falo gente, presta atenção quem fez foi ele quem conseguiu foi ele e bombou no caso dele e acho que o grande erro dos distribuídos hoje é querer copiar os outros youtubers ou querer copiar uma ideia ou querer às vezes realmente pode ser que dá certo pode ser que dá certo então eu acho que as pessoas não deveriam essa dica de faz igual não mas buscam inspiração eu tenho minhas inspirações eu assisto esses canais assistia mais antes mas hoje temos pouco mas tem sempre que eu posso ver como é que tá rolando as coisas mas vamos tentar ser os outros acho que tem muito isso hoje na internet das pessoas que faziam que falarem ah, é porque quero fazer exatamente quero fazer a viagem igual ele fez ou quero poder jogar videogame igual ele joga ou eu quero cozinhar igual ela cozinha será? às vezes pode ser o seu jeito as pessoas nem conhecem e vão gostar essa é aquela pegada do livro né roubo que nem uma artista que eu acho que é uma ideia muito legal de você ter referências mentores coisas que você se inspire mas depois você traz autenticidade que eu acho que foi uma das mensagens mais legais lá que você trouxe mesmo e até hoje eu já gastei um tempo aqui tava com um amigo meu trocando uma ideia pra entender como que eu consigo ressaltar esse diferencial conseguir encontrar uma linguagem única uma identidade pequenos símbolos isso é um trabalho que quando você começa você ainda tá se encontrando experimentando testando e é um trabalho super difícil encontrar isso daí mas quando você encontra é muito legal é e não é eu acho que é uma coisa que vem com o natural também então por exemplo você nunca deve forçar alguma coisa que não é você ou que você não goste então tudo que eu fui fazendo foi com a resposta da minha audiência então e várias vezes no começo eu até cheguei a tentar lançar alguma ordem e tal e eu me referia aí eu falei assim ai quer saber deixa eu voltar a ser o mesmo fazer o que eu preciso entendeu de repente uma hora começam a surgir várias coisas igual eu dei o exemplo lá no evento que eu chamo da galera da nave toda vez que eu preciso usar uma hashtag coloco a hashtag viajantes unidos que é a força dos viajantes e tudo isso veio assim com o penamento sabe eu precisei a gente tem que sumir vamos sei lá vamos para os viajantes unidos aí eu falei pronto viajantes unidos isso foi então nunca foi uma coisa também imposta porque tem muita gente que busca e quer começar o canal por exemplo quer começar o blog já com com um jargão ou com a sua turma ou como sei o que então tem vários até turma que ele falou turma que chama o pessoal de turma cada um tem que ser cada um tem que encontrar o que você se acha confortável como você falaria mas isso leva tempo acho que ninguém consegue fazer isso no primeiro dia de trabalho com certeza tem que ver acho que as duas palavras é naturalidade espontaneidade porque ninguém consegue atuar e ser um personagem o tempo todo e se você quer um projeto para sempre um projeto de longo termo você deve ser mais muita coisa muita gente fala escreva mas eu sou tímido como que faz eu falo quem disse que para você fazer sucesso para você ter algum público para você ter pelo menos o primeiro seguidor você tem que ser despachado ou tem que falar ou tem que gostar de falar ou a gente sabe mais lá não tem vários exemplos de youtubers que estão super tímidos tem vários exemplos de atores que estão tímidos tem atores que tem vergonha de fã tem atores que tipo assim um fã reconhece eu fico pensando caraca você é ídolo eu estou inspirando na televisão eu morro de vergonha mas na hora de atuar eu estou lá então assim eu tenho que nunca procurar o meu outro mas eu fico procurar nela do mesmo a inspiração também fala para mim o que você ficou melhor em falar não nos últimos tempos odeio falar não falar não para mim é bem difícil é uma das coisas mais difíceis da vida então o que que nesses últimos anos você aprendeu e ficou ainda melhor em dizer não cara eu acho que as pessoas tem muitas pessoas que eu já aprendi a dizer não companhias algumas eu sou muito do negócio de energia sabe eu percebo muito quando a pessoa não está lá para me ajudar quando a pessoa está lá só para me estudar quando a pessoa está lá por algum interessezinho não se eu me considere um super case sabe mas eu vejo que tem várias pessoas que colam junto meio que naquela ideia de que não vão agregar muito não só querem estudar diferente de quando é um seguidor querido e se realmente diminuiu o seu trabalho então eu já disse não para algumas pessoas sim outra coisa que eu odeio dizer não é para viagem eu nunca pensei que isso acontecia dizer não para viagem igual hoje era para eu estar viajando se não tomar viagem eu falei gente eu preciso parar em casa pegar a bunda em casa e trabalhar e chega de viajar porque eu não falo que o jeito eu confundi porque às vezes a mesma semana tem três viagens internacionais e eu falo cara e agora e isso para mim no começo era muito difícil então eu pensava assim cara não está mais eu me chamar não está mais eu me querer não está mais eu sei o que agora a gente vai aprendendo também a ser nós e as pessoas negativas a fazer coisas que eu não estou a fim de fazer também eu sempre falo não às vezes me perguntam coisas que antigamente eu ficava com vergonha eu ficava hoje consigo falar mas não é lá tá eu não posso falar não quero falar não posso falar tem muitos problemas e um livro que te inspirou ou um livro que você costuma dar para outras pessoas que teve impacto legal na sua vida gente um livro que me pegou que eu não sou de ler eu gosto muito ou um filme se você preferir vamos lá não, eu já li vários livros assim é que eu não estou deixa eu ver o livro que eu estou lendo agora é o livro Seu Já Foda do Caio Carneiro não sei se você sabe quem que é ele é um coach e tal é muito muito boa as ideias dele porque o dele é Arte da Guerra eu gosto muito gosto muito Fai Rico, Pai Foda foi o primeiro livro que eu li que eu li legal a Mindset muito bom para começar a Mindset financeira o que mais tem vários livros mas é que eu gosto muito de ver vídeo na internet raramente você vai me ver com um livro na mão que não é tão bom eu deveria ler mais mas tem outro livro também que é Por que Fazer o que Fazer Ah, isso é excelente legal bom eu gosto bastante de livro não digo que é autoajuda tipo a cirurgia de empreendedores enquanto ajuda quando contam para você se entender melhor quando você começa a entender poxa e te ajudar a entender as pessoas à sua volta isso legal e o canal de Youtube aí que você sugeriria para a galera acompanhar que na sua opinião está do caralho além do seu canal que eu gosto é cara alguns canais virinhos que eu assisto que eu gosto muito o Matt Como eu acho que ele é um ótimo filmmaker videomaker o Mr. Ben Brown é muito bom o Case Sinister é o maior case acho que nos Estados Unidos ou internacional no geral de viagem é Vagabro eu pude conhecer também nos Estados Unidos na Inglaterra não tem podcast nessa internet canal nacional também que é bastante que eu gosto é o pessoal que estava levendo a Mandinha do Prefiro Viajar o Baisal que eu gosto de todos eles tem um rapaz aí do Rio de Janeiro que é o Ian que ele tem canal que ele descomplica Ian que é bem bacana também é óbvio mas tem um outro do da temática viagem que eu descomplica Ian que é a Marcella Rauch que eu gosto também o Viajando que é um canal novo do Pipocano que chama Viajando que é bem bacana e aí tem uns canais também que eu vejo que nem são de viagem mas eu gosto muito é a Evelyn Reg eu adoro a vida da Evelyn Reg ela é muito difícil maravilhosa beijo para ela eu adoro ela é sei lá outros canais de entretenimento também que me a Luisa Corp eu gosto bastante também que ela faz uma pegada de entretenimento com dia a dia de luxo assim viagem de luxo bem sonha não para ela para outras pessoas bem sonha ai cara ela recebia isso daqui dá para ficar o dia inteiro não tenho dúvida para finalizar então que eu sei que você tem que trabalhar bastante aí me fala escolher uma frase para inspirar a galera todos os dias e pudesse botar no outdoor na lua que todo mundo conseguisse ver e se inspirar um pouquinho todo dia qual seria essa frase é a frase que eu sempre falo no final dos meus vídeos que é você é um ser humano incrível nunca exista o seu sonho porque você pode chegar a lugares incríveis a qualquer lugar e essa é a frase que eu sempre falei para mim sempre falava para mim todos os dias quando ninguém clicava no blog ninguém viu o vídeo falava assim não eu sou legal tem que um gosto de mim se um gosta dez vão gostar se tem vão gostar mil vão gostar tem mil vão gostar e a gente tanto você mesmo vai realizar isso uma hora virar realidade uma hora virar sim parabéns parabéns para essa bela frase parabéns para inspirar tanta gente fala aí como que a galera pode te acompanhar saber mais sobre você quem quiser conhecer meu trabalho ele vai deixar o link aqui na descrição do vídeo imagino eu meu canal estevam pelo mundo é um canal de viagens tem desde blog das viagens dica para você viajar mais viajar melhor para a passagem barata tem também um blog com todos vocês as viagens que eu faço com a empresa que eu fiz como eu cheguei com a minha área que eu fui fazendo um review de voo também com as tomadas coisas que estão um pouco diferentes o diferencial do meu canal é poder mostrar um pouco de como é chegar no local e não só a viagem então ele vai deixar aqui a ser do meu instagram é arroba estevam pelo mundo quem quiser me acompanhar lá é com esse de escola no começo então espero você lá no canal vem para a nave você também valeu mesmo ser maravilhoso generoso foi uma surpresa muito grande conhecer ainda mais seu trabalho e obrigado novamente pela presença adorei eu que agradeço obrigado pelo convite gratidão foi incrível poder estar aqui com você compartilhar um pouquinho também da minha experiência com a sua galera um abração e até o próximo dia até a próxima abraço tchau tchau e aí curtiu esse bate-papo com o Estevam? figuraça né que história maneira de vida foi uma simples viagem que conseguiu dar um clique um despertar para uma carreira hoje super nova que tinha poucas referências na época que ele iniciou e ele depois de muita dedicação conseguiu conquistar tudo que ele conquistou hoje são mais de 70 países olha a quantidade de história quantidade de dica quantidade de experiência que ele me venceu muito legal então espero que tenha te inspirado como me inspirou e se você curte outras histórias com essa pegada dá uma olhada aqui nos Lifehacker Talks do canal porque são pessoas assim que conseguiram se reinventar conseguiram hackear a sua própria vida para viver com mais sentido e liberdade não tenho dúvida aí que você pode seguir o mesmo caminho se curtiu dê o seu like compartilhe com a galera que esteja buscando essa mesma transição e não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações porque assim você vai receber sempre as novidades aqui do canal beleza? até a próxima